É um ponto de divergência, sim, que eu deixei explícito desde o início, em todas as minhas pontuações na imprensa, em revistas científicas. Todos nós sabemos, o mundo todo sabe, a ciência já demonstrou que o paciente tem que ser atendido precocemente, ele tem que ser visto precocemente, e isso é fato. Entretanto, algumas medicações pregadas, como a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, o zinco e a vitamina D, eles já se demonstraram não ser eficazes no tratamento da doença. Então, não há uma mudança minha de posição, a minha posição sempre foi essa e continuará sendo essa. No início da pandemia, nós procurávamos uma salvação, nós estávamos no desespero, muitos de nós prescreveram cloroquina, eu mesmo já falei isso, eu também. Até que nós fomos lidando com, felizmente, os resultados que a ciência nos traz. Nós, inúmeros estudos vieram para demonstrar de uma maneira definitiva a não eficácia desses tratamentos. Isso é algo que eu pontuei, para mim, isso é um assunto do passado. Eu acho que o Brasil, hoje, para combater a pandemia, ele tem que procurar se pautar em evidência científica, em salvar a vida das pessoas. Vamos tratar do lockdown apoiando os governadores com dados, com uma equipe técnica. Porque não dá para a gente fugir da ciência, a gente precisa dela. E é a ciência que vai tirar o povo dessa pandemia e que as pessoas vão voltar a ter pão com manteiga e café em casa. Enquanto a gente negar, não tem solução. As pessoas estão morrendo, as taxas de mortalidade vêm crescendo, as UTIs estão lotadas e as pessoas estão morrendo nas ambulâncias. E isso vai continuar acontecendo se a gente continuar negando que eu não tenho ligação política com nenhum partido. Eu nunca me filiei e nunca declarei posição nenhuma em relação ao partido. Meu partido é o Brasil, meu partido é a saúde das pessoas. Agora eu cuidei e cuido de pessoas da esquerda, das pessoas da direita e, se Deus quiser, continuarei cuidando. Porque o médico, a missão dele é cuidar, salvar, confortar a quem quer que seja. E isso muito me honra. E eu recebi ataques, eu recebi ameaças de morte que duraram a noite, eu recebi tentativas de invasão em hotel que eu estava, eu fui agredida, áudios e vídeos falsos com perfis. Mas eu estou firme aqui e hoje eu vou voltar para São Paulo para continuar minha missão, que é ser médica.